Olha aqui uns figos bonitos, o pior é que o sujeito ao invés de colher isso aqui para comer, né? Não come. Tão bonito. Gostou? Vai embora. Jesus Cristo chegou em uma figueira, aí não tinha figo, ele matou a planta. Isso aqui eu nunca comi. Complicado. Dévou. T hoş. Tchau. Tchau. Tchau.